Só que eu não estou ouvindo, eu acho que eu não estou ouvindo. Alô? Júlio, você está falando alguma coisa? Eu não estou conseguindo escutar. Alô? Alô? Funcionou? Alô? Alô? Ok, acho que agora eu deveria escutar. O texto mesmo assim? Ah, sim. Tá, tudo bem, mas agora eu escuto, sim. Ok, estamos resolvendo nossas questões de áudio. Beleza, vamos começar? Então, estamos na semana 18 de 2022, tá? Ok, então, esta semana temos o seguinte, sobre a questão de mudança climática, tá? Temos este artigo que fala de um problema sobre modelos que fazem previsões, digamos, com o BIES, tá? Modelos com BIES sobre a mudança climática, tá bom? Então, vamos discutir isso. Aí depois temos três artigos sobre inteligência artificial, tá? Este artigo, o título é To the Test, tá? O que significa, essencialmente, que é treinado para passar o teste, tá? A ideia é que a inteligência artificial, essencialmente, é desenvolvida de forma de passar alguns testes, mas esses testes não são, às vezes, não são, não representam realmente o que é o problema que se quer resolver. Então, vamos tentar ver como pode-se resolver este problema. Ok, número três, de novo, sobre a inteligência artificial, tá? Como a inteligência artificial que lida com a linguagem, tipo, escritura de textos, essas coisas, tá? Pode mudar o processo científico, ok? Eu não sei se vocês tiveram experiência com isso, mas... Eu usei um software, tá? Que corrige o inglês, tá? Um pouquinho melhor do corretor de texto, simplesmente. Correge também erros gramaticais de sintaxe, tá? Para escrever um artigo. Funciona muito bem, tá? Mas essa aplicação ainda é relativamente fácil. Aí a questão vai ser quando temos problemas diferentes, tá? Ok, aí temos número quatro, sempre sobre a inteligência artificial, que é uma questão mais social, como tornar a inteligência artificial mais justa. Ok? Aí temos dois artigos sobre questões de ciência. Um artigo é sobre o fato que... Então, o título é o seguinte, o movimento para decolonizar a ciência dos fósseis, ganha momento, né? Essencialmente, a questão... Eu não vou comentar esse artigo, tá? Vou comentar somente agora, rapidamente, tá? A questão é que o ano passado foi publicado um artigo sobre este fóssil, tá? Este fóssil... Aliás, este fóssil, tá? É um fóssil que foi encontrado no Brasil e foi exportado para a Alemanha algumas décadas atrás, tá? Aí, recentemente, alguns estudantes alemães fizeram um estudo neste fóssil e parece que este é o primeiro fóssil no qual a gente tem a evidência de um couro nos dinosauros, tá? Aí publicaram um artigo científico sobre isso. Aí teve toda uma questão que não é justo, que os alemães vêm aqui, pegam o fóssil e levam para lá, né? Então, agora, este fóssil está sendo devolvido para o Brasil. Pelo menos, o processo é este, tá? Este artigo relata esta questão. Oi, amor, boa tarde, tá? Está me escutando? Boa tarde, sim, perfeito. Ok. Aí, número seis, temos outro artigo sobre a experiência de vida na universidade. Este é de Edgar Virgues, tá? Que é um postdoc nos Estados Unidos, tá? Ele relata a experiência dele, que é de origem colombiana. se mudou para os Estados Unidos e teve que enfrentar algumas dificuldades relativas a questões raciais, tá? A primeira dificuldade, por exemplo, foi que quando ele entrou, precisou preencher um formulário onde declarava a sua etnicidade, assim se fala, né? Etnia. Ou etnicidade. Etnia, né? Tinha que declarar a sua etnia, né? Ele diz que... Ele é mestizo, tá? Só que mestizo não fazia parte das opções, tá? E aí, enfim. Mas também desse artigo não vou discutir, tá? Isso é interessante, mas... A gente... Enfim. Eu conheço uma pessoa que tem uma história muito parecida. Começou o mestrado... Veio da Colômbia fazer a graduação aqui na UEL. Começou o mestrado. Aí, no meio do mestrado, conseguiu um doutorado no exterior. Tá? Aí foi para a França, mas... Ok. Artigo número 7, sobre física. Então, é um artigo sobre efeitos quânticos fora do equilíbrio. Tá? Nesse aqui a gente vai comentar. E artigo número 8, a gente não vai comentar, mas são novidades sobre os estudos da importância dos espaços digamos vazios, entre aspas. Não são vazios, são cheios de um líquido, tá? Entre os neurônios. E como isso afeta a transmissão dos sinais elétricos entre os neurônios, tá? Também nisso não vamos comentar. Ok. Então, vamos começar pelo primeiro. Se tiver alguma mudança que vocês gostariam de fazer sobre a ordem, essas coisas, tá? Podem falar, tá? Ok. Então, vamos falar, então, da situação das mudanças climáticas, tá? Então, esse artigo discute o fato que no último IPCC, que significa o Painel Intergovernamental da Mudança Climática, tá? Foram estudados 50 modelos de mudança climática, tá? Então, o estudo desses 50 modelos te permite de ter mais confiança sobre a evolução da temperatura, por exemplo, mundial, tá? E a situação é essa daqui, tá? Então, digamos o seguinte, aqui temos no eixo horizontal o ano, a partir mais ou menos de alguns anos atrás. No eixo vertical, temos a mudança de temperatura, a variação de temperatura a respeito à temperatura inicial antes da época industrial, tá? A cor das várias curvas são previsões dos modelos, mas com, digamos, hipóteses diferentes em relação, por exemplo, ao comportamento humano. Qual tipo de políticas a gente vai implementar e assim diante. Ok? Agora, desses 50 modelos, tem um grupinho de modelos, não sei quantos, mas devem ser umas 5 ou 6 modelos, que são sistematicamente muito mais quentes dos outros. Ok? Então, esses modelos, digamos assim, introduzem um bias. Se você faz a média aritmética de todos os modelos, esses modelos introduzem um viés na média, tá? Então, a proposta desse artigo, que não é só a proposta desse artigo, na verdade, é o processo recomendado, tá? Se você quer estudar esses modelos, usa, por exemplo, o output desses modelos para fazer estudos locais, por exemplo, você não tem que pegar a média aritmética de todos os modelos, tá? Mas o processo recomendado é que você use uma média, levando em conta um peso para cada modelo, que esse peso é relativo a quantos ou como cada modelo interpreta outras observações, tá? Então, você atribui um peso para cada modelo que respeita essencialmente o poder preditivo desse modelo, tá? E aí tem que fazer isso. E o problema é que existem vários, estão sendo publicados atualmente vários artigos baseados nesses modelos, que não fazem essa receita, não usam isso, tá? Então, esses artigos, sistematicamente, introduzem um viés nos estudos, um viés para cima, tá? Para modelos mais quentes. Mas agora, este viés, estamos falando de um viés de... assim, provavelmente aqui deve ter meio grau Celsius, tá? Então, esse gráfico é assim, tá? A linha em tracinho, tá? É a média aritmética. A linha... A linha continua, mais... mais sutil, tá? Excluindo os modelos que são com viés mais quente. Ok? E a linha continua, mais grossa, tá? É usando o processo recomendado pelo painel, que é este processo de considerar a média de acordo com... Tá? Então, vocês estão vendo a diferença, tá? Este aqui é um problema, digamos assim, metodológico que as pessoas têm que levar em conta quando fazem os estudos da mudança climática. A coisa importante deste artigo é o seguinte. Veja bem. Às vezes, os estudos são feitos, por exemplo, considerando um certo cenário, tá? Que poderia ser um cenário... Um destes quatro cenários, tá? Onde o azul é o mais favorável, no caso que a gente realmente implemente os protocolos de Kyoto, como isso, né? O vermelho mais escuro é no caso que a gente não faz nada. Continua assim, exatamente como está, tá? Esta é a previsão, tá? A recomendação é de não fazer um gráfico como este, em termos do tempo, tá? Mas, por exemplo, se você quer estudar a mudança climática, por exemplo, em uma certa região, em Londrina, não faça mudança climática em função do tempo, mas faça o estudo em função da variação de temperatura, tá? Por quê? Porque se você faz o estudo em função da variação de temperatura, aí não tem importância qual modelo ou qual hipótese você usa, né? Você sabe que se a gente tem um aumento de temperatura de dois graus, tá? Qual é o impacto, por exemplo, aqui na região do Paraná? Em termos de, sei lá, produtividade do solo, quantidade de chuva, etc. Ok? Então, o recomendado não é isso. É isso também pela seguinte razão. Se você considera estas curvas como previsões rígidas, você esconde o fato que temos, então, estes quatro cenários, são cenários que dependem das escolhas humanas, tá? A gente pode escolher, tá? Qual destes quatro cenários a gente vai viver, tá? A princípio a gente poderia escolher, mas para fazer esta escolha precisa do quê? Precisa de uma política, né? Precisa que as pessoas sentem na mesa para discutir. Ei, o que vamos fazer? Vamos reduzir a carne, o consumo de carne? Ou vamos desincentivar a produção da carne? Vamos desincentivar o consumo de... Entende? Então, seria melhor fazer os estudos em termos de... O impacto que a gente teria em uma certa região para um certo aumento de temperatura, tá? Lembrando que o aumento de temperatura ainda não aconteceu. Pode acontecer, mas... A gente tem algumas medidas, é possível que mudamos o curso dos eventos, né? Ok, aqui tem uma outra imagem interessante que é a seguinte, tá? Esta imagem aqui, que é um voluntário que ajuda a apagar um incêndio no Pantanal do ano passado, tá? Ok, é a última coisa que... Não, acho que é isso, tá? Tem alguma pergunta sobre isso? Esse artigo é o Nature dessa semana, tá? Aqui. O volume é 605, 5 maio de 2022. Certo, é um grupo de pessoas, tá? Esse aqui é... Enfim, esses aqui são os autores, tá? Eles, entendi que eles participaram... Não somente participaram do painel, tá? Mas também contribuíram a escrever um artigo mais detalhado de revisão de cada modelo, tá? Talvez aqui embaixo tem uma referência da... Aqui tem algumas referências sobre os estudos dos modelos, tá? Provavelmente este primeiro. Não, não deve ser este primeiro, porque é de muito... Este deve ser este daqui, RIBES e CASME 2021, tá? Onde eles fazem um estudo de detalhado de cada modelo, como cada modelo consegue fazer previsões em relação a várias observações, tá? Ok. Tem alguma outra pergunta? Então tá. Então vamos no segundo artigo. Esse segundo artigo, eu estava falando de inteligência artificial, tá? Então, aqui temos... Começa a consideração, tá? A gente tem ferramenta de inteligência artificial que são treinadas em bilhões de palavras, de livros, artigos, artigos de Wikipedia. Então, digamos, essas ferramentas de inteligência artificial conseguem produzir textos automaticamente, tá? que são... que muito dificilmente podem ser, digamos assim, podem ser distintos, né? A gente não consegue encontrar a diferença entre textos produzidos por inteligência artificial automaticamente e textos produzidos pelas pessoas mesmo, tá? Eles conseguem produzir tweets, fazer resumos de e-mail, fazer traduções em várias linguagens com uma boa precisão, né? Conseguem fazer... Conseguem escrever poesia, tá? Então, digamos... A questão é que... Per um minutinho. Então, qual é o processo de desenvolver essa inteligência artificial? A ideia é... Você coloca um problema, tá? E coloca... E desenvolve alguns testes para ver se a sua ferramenta passa o teste. Se passa o teste, resolveu o problema, tá? A questão é que se consegue... Por exemplo, no caso de... da inteligência artificial que lida com a linguagem, tá? Tem esta pessoa, Sam Bowman, que contribuiu no desenvolvimento de um teste chamado General Language Understanding Evaluation, tá? Ele considerou nove critérios, tá? Que são, por exemplo, a correteza da gramática, tá? Se a inteligência artificial consegue entender qual é o que diz o sentimento, como se diz, a orientação no sentido se é positiva, negativa, se é uma formal, informal, tá? Ou, por exemplo, se duas frases são ligadas logicamente, tá? Ou, por exemplo... Então, tem nove critérios. Ele fez nove critérios e aí, cada vez que uma pessoa tem uma rede neural que lida com questões de inteligência artificial, tenta passar os critérios, tá? E a ideia é que, no começo, as primeiras... como se diz... redes neurais eram muito ruins em relação aos homens, tá? Mas aí, rapidamente, os modelos conseguiram até pontuações que são super-humanas. Faz mais, tá? do que os homens. Ok? Só que o problema também é que, digamos, aí que acontece, aí ele começou a fazer um teste que seja mais refinado, tá? Colocando outros critérios e assim em diante. E, novamente, as pessoas, depois de um tempo razoavelmente curto, as redes neurais batem as pessoas nesses critérios. ok? Só que tem um problema que é... tudo isso é feito em relação a alguns testes que uma pessoa desenvolveu. Aí, depois, se você, por exemplo, digamos, acontece que você lida com situações reais, você percebe que, na situação real, a rede neural, às vezes, dá respostas que são completamente absurdas, tá? Mas, em situações que a gente falaria... Gente, como é que ele não entendeu isso? Assim, a gente só precisa que seja feita a tese de doutorado. Eu não entendi. Oi, Cris. Não escutei. Quem precisa da situação real? O que eu preciso é uma tese pronta. É. Isso é fácil para o computador. Bom, a Cris disse que... É, é, né? Sim. Vai ser fácil, né? Mas, enfim. Então, então, tem situações, estou dizendo, onde essas redes neurais eram de forma clamorosa, tá? Tivemos dois casos muito recentes que fizeram uma certa, enfim, ressonância nas médias, tá? Por exemplo, tinha uma rede neural que entendia os sinais estradais. Pega a foto de um sinal estradal e aí ela reconhecia se era se era um sinal gostoso, um par ou um limite de velocidade, tá? Aí aconteceu que algumas pessoas colocaram algumas fitas em alguns pontos escolhidos estrategicamente, tá? do sinal. Da imagem, do sinal. Aí, uma pessoa que olha, uma pessoa normalmente olharia para o sinal ainda conseguiria entender qual era o sinal, tá? Só que a rede neural que era excelente em todas as imagens de treinamento e de teste, tá? Aí, digamos, não reconhecia a imagem de pare e entendia a mensagem de pare como um limite de velocidade. Ok? Então, qual é o problema? Digamos assim, a rede neural consegue vencer os homens em, sei lá, 90% dos casos faz muito melhor, tá? Mas aí tem aqueles 5% de casos onde dá resultados completamente absurdos, tá? A pergunta é, o que fazer com esses 5% de casos? Claro que a gente pode inventar uma rede que melhora. Aí, não são mais 5%, mas são os 3%, tá? E veja que esse problema é o problema, por exemplo, pelo qual ainda não temos carros automáticos na rua. Por que não temos carros automáticos na rua, tá? Porque a gente consegue fazer um carro que vai automaticamente pela rua e faz ótimo em 95% dos casos. Mas aí coloca aquele 3% de casos no qual o carro não para, não para, aí causa um acidente. O que você faz? Como é? Como a gente lida com isso? Entende? Então, digamos, a questão é como resolver esse problema, tá? E aí, muita pesquisa vai na direção de fazer testes cada vez melhores, tá? Aqui temos... Veja que a coisa não é só na direção automática, pode ser também em questões de reconhecimento de tecidos tumorais. Você faz uma operação, aí tem que fazer a biópsia, né? Aí a biópsia funciona assim, você pega o tecido, coloca no microscópio e olha. Certo? Algumas, né? Não todas, mas assim. E aí depende do que a pessoa vê no microscópio. Agora, imagina de fazer uma foto, tá? Veja bem, muito frequentemente o computador consegue entender, consegue fazer a biópsia melhor do que... Consegue reconhecer o tecido melhor do que uma pessoa. isso significa que você pode fazer muito mais testes muito mais rapidamente, é um custo cada vez menor, é tudo bem, tá ótimo, tá? Mas o que você faz com aquele 2% de casos no qual o computador não entende? Você passa uma resposta errada para a pessoa, né? Então, digamos, precisamos de uma estratégia para resolver esses problemas. a estratégia que as pessoas estão fazendo essencialmente é melhorar os testes, inventar novos testes, tá? Então, por um lado você pode fazer isso, melhorar os testes. Por outro lado, o que você pode fazer é o seguinte, as redes neurais funcionam por aprendizado, por exemplo. Ou seja, você pega uma dessas redes neurais, você precisa de um número de exemplos muito, muito grandes. a história é a seguinte, pega um milhão de fotos de cachorrinhos, um milhão de fotos de gatinhos, tá? Aí você divide esse milhão em 500 mil para treinar a rede e 500 mil para fazer o teste. Tá? É isso. Só que, às vezes, enfim, tem aquela fotografia que uma pessoa reconheceria como cachorrinho, como gatinho, mas por alguma razão o computador não funciona porque aquela fotografia não estava incluída de forma certa na sua amostra. Então, tem todo um processo de produção das amostras para o treinamento. É pouco avaliado ali. Era pouco avaliado. Acho que agora é cada vez mais avaliado, tá? Considera que muitas vezes isso é automático. Você navega na internet sem saber ou o Google está te olhando para aprender o que você está fazendo e reconhecer gatinhos ou cachorrinhos, tá? Então, às vezes, você está providenciando esses dados sem saber, tá? Só que outra questão é que como o caso nos quais a regina oral falha não é um caso comum. O caso comum a gente consegue. O caso no qual a regina oral falha é o caso incomum. Então, precisa desenhar o processo de aprendizado de forma que os casos incomuns também são lidados de forma correta. Ok? É isso. Relacionado a... Só para terminar esta questão. Relacionado a esta questão da inteligência artificial temos este artigo que discute o fato que o uso de ferramentas de aprendizado automático de máquina em relação à linguagem para ajudar a escrever artigos ou fazer essa coisa desse tipo poderia diminuir a confiança que a gente tem na ciência. Tem casos de artigos dizem não verifiquei mas dizem que tem casos de artigos publicados que foram o resultado de uma regina oral. O artigo não significa nada só que foi enviado por uma revista qualquer aí eu referi nem leu aprovou e foi publicado. então tem casos desse tipo esse outro artigo também é muito interessante porque diz então sendo assim uma situação veja que essa é uma situação que nos afeta todo mundo tá porque porque de alguma forma todos os empregos vão ser afetados dessas novas tecnologias qualquer emprego não só motorista mas também os professores vão ser afetados do emprego de novas tecnologias desse tipo então a questão é como fazemos para que o emprego dessa tecnologia seja justo tá seja justo é correto é tudo mais e aí é preciso que digamos os técnicos falem com as pessoas das áreas da voz humanas tá então por exemplo esta pessoa é uma experta é uma socióloga socióloga né uma socióloga que se ocupa dessas questões tá ela dá três recomendações em primeiro lugar precisa incluir as experiências das pessoas no desenvolvimento dessas aplicações tá mas precisa incluir essa coisa de forma de forma correta eu não sei se vocês se lembram por exemplo que alguns anos atrás também tinha essa situação no qual uma rede neural de reconhecimento do gênero da pessoa tá tinha uma certa porcentagem de acerto para reconhecimento do gênero das pessoas brancas digamos assim tá e tinha uma porcentagem muito menor no reconhecimento do gênero das pessoas morenas digamos tá e aí isso causou muita polêmica certo então é preciso incluir a experiência das pessoas no desenvolvimento dessas coisas desde o começo tá outra questão é que é necessário uma mudança do poder que sentido tá o sentido aqui acho que é necessário uma legislação tá não é possível que você deixa as grandes digamos empresas né que tem o domínio da tecnologia tudo bem tá mas às vezes não fazem o que é de interesse na população como um todo aqui tem uma uma coisa que ele fala disso é que os ativistas dizem é que não pode fazer nada nothing about us without us significa não está certo que google faça um desenvolvimento de alguma série de alguma tecnologia baseada na artificial sem levar em conta a opinião das pessoas pelo qual está fazendo isso que devem ser incluídas no processo ok e a terceira coisa é verificar as hipóteses da inteligência artificial em particular por exemplo pedindo que as ferramentas de inteligência artificial sejam validadas por um órgão externo por exemplo tá que certifique que não seja discriminatória que não seja sei lá ok mas enfim é isso pessoal eu acho que esses três artigos de inteligência artificial são muito interessantes porque realmente tem impacto no nosso cotidiano de alguma forma tá eu recomendo a leitura tem alguma pergunta ah eu acho super interessante tudo isso ok então vamos vamos lá vamos falar um pouquinho de física que faltam os últimos dez minutos tá então de física temos esse artigo que fala não é bem a minha praia tá mas enfim vamos vamos falar disso hoje então a questão é a gente já falou disso que na no estado na matéria condensada as pessoas que estudam matéria condensada tá tem este conceito muito importante que é o conceito da emergência emergência o que é um comportamento emergente tá a ideia é a seguinte às vezes o princípio redutivista que diz que a gente pode entender qualquer sistema olhando os seus componentes tá não que seja errado tá mas às vezes isso não é possível de um ponto de vista prático ou não é interessante tá então na matéria condensada tem este conceito de emergência que é relacionado a uma frase muito muito famosa digamos por um prêmio nobel da física que foi muito influente a gente comentou disso ano passado né é o seguinte more is different tá ou seja o comportamento de muitos elétrons no mesmo lugar às vezes não pode ser previsto estudando o comportamento de um símbolo elétron no mesmo lugar ele faz o exemplo da um exemplo muito frequente o exemplo da em inglês é flock como se diz é um conjunto de passarinhos como se chama em português um bando de passarinhos assim se fala não tem uma palavra mais porque bando pode ser um bando de qualquer animal né mas para passarinhos tem não tem uma palavra mas enfim mas enfim é um conjunto de passarinhos vocês devem ter visto né cada passarinho voa por conta própria né mas de alguma forma o conjunto se move de forma coordenada tá então a questão é a gente pode estudar o bando independentemente de estudar o símbolo passarinho tá podemos dizer alguma coisa sobre o bando como se comporta o bando sem necessariamente entender o funcionamento detalhado do voo de cada passarinho a mesma coisa acontece por exemplo nas ondas do mar certo a gente pode estudar quais são as leis que digamos ditam o movimento das ondas do mar sem necessariamente entender o movimento das moléculas tá então as ondas do mar são um exemplo típico do que se considera comportamento emergente tá temos a onda a onda olha que a onda é muito interessante também tá porque quando você olha uma onda que se propaga o que é que se propaga não são as moléculas a molécula vai pra cima e pra baixo não é a molécula que vai à esquerda que está se propagando a molécula vai só pra cima e pra baixo mas de alguma forma tem algo que está se propagando o que é que está se propagando a onda tá então essa aqui é uma uma coisa mas enfim a gente já discutiu isso ano passado eu acho que também isso teve um impacto na física das partículas ao contrário tá hoje por exemplo acho que ninguém consideraria por exemplo o modelo padrão que vocês sabem que eu gosto muito tá ninguém consideraria o modelo padrão como uma teoria fundamental tá a gente sabe que o modelo padrão não funciona por algumas razões não pode funcionar não pode ser a teoria fundamental mas que importa funciona entende funciona descreve a realidade a um certo nível tá qual é a partícula fundamental são cordas são o que mas não tem importância tá o importante é que nesse nível a gente entende o que está acontecendo certo é a mesma coisa também para o vácuo tá o que é o vácuo tá o vácuo hoje é considerado não como a ausência de nada mas como material é digamos assim o estado fundamental deste meio no qual a gente vive tá significa que não tem nada não tem alguma coisa mas o que a gente está interessado talvez não é nem a constituência elemental mas como ele se comporta tá então essa é a ideia por trás das teorias efetivas essencialmente tá mas enfim aí esse artigo começa desta questão mas vai em uma direção um pouquinho diferente tá a direção um pouquinho diferente é que digamos digamos normalmente a gente estuda física em uma situação de equilíbrio tá a gente se pergunta como se comporta um certo material por exemplo se você aplica uma uma diferença de potencial externa aí tem uma corrente né e aí quem estuda estado sólido sabe como fazer a previsão por exemplo da condutividade de um certo material tá este artigo discute outro ponto de vista no qual ele disse aqui ele disse shaken is different tá qual é a ideia a ideia é que um comportamento um material que às vezes se comporta como um condutor em uma situação estática tá ele pode se comportar de forma muito diferente quando é recebe uma excitação por um sinal externo tá por exemplo acontece que é possível se vocês estudam algum tipo de estruturas cristallinas é possível excitar a estrutura cristallina com um impulso laser muito intenso e aí essa estrutura cristallina muda de estrutura por um tempo curto essa mudança de estrutura digamos com essa mudança de estrutura podem aparecer situações comportamento inesperado tá que você não entende simplesmente considerando pequenas deviações do estado estacionário mas realmente são situações novas tá por exemplo quando as pessoas estudam essas coisas elas costumam falar também de de propriedades topológicas tá o que são as propriedades topológicas propriedades topológicas são são propriedades que são insensíveis a defeitos locais digamos digamos o seguinte então aqui tem um exemplo do que é a topologia tá então digamos você considera uma esfera tá a gente pode deformar uma esfera né pode deformar para transformar uma esfera em um ovo tá então a deformação de uma esfera em um ovo é uma deformação contínua né podemos fazer isso que pode ser feita tranquilamente agora imagina ele ter que transformar uma esfera em um donut certo não tem como transformar uma esfera em um donut de forma contínua né você a um certo ponto tem que rasgar a superfície da esfera certo então se diz essencialmente que a esfera donut tem topologia diferente porque a esfera não tem não tem furos entre aspas tá eu dou um furo no meio ok agora existem situações na qual é possível realizar transições tá mas a condição de estimular o seu material transições topológicas mas a condição de estimular o seu material de forma de forma diferente né então esse artigo discute as implicações não as implicações eu falaria faz um pequeno apanhado de quais são os resultados teóricos experimentais tá no estudo desses materiais fora do equilíbrio ok por exemplo uma um estudo muito digamos uma coisa muito interessante tá é o seguinte existem materiais que são são isolantes no interior mas condutores nas superfícies tá então um dos problemas é tentar entender como é possível que o material seja isolante no interior do material como um todo material isolante mas na superfície condutor tá esse é devido ao fato que a superfície é uma uma região bidimensional então quando a gente tem mudança de dimensionalidade aí coisas novas podem acontecer tá então essa é um pouquinho a digamos a lógica desse artigo é um pouquinho comprido tá mas mas é isso pessoal são quase duas horas temos alguma pergunta alguma questão assim é interessante porque a superfície do donut é feita por minhas paralelas assim ok então vamos vamos lá você estava querendo comentar o que ah sim esse é um comentário para quem não escutei é o seguinte que eu entendi que tem uma intervista do Yuval Harari isso né que falando sobre como tornar a inteligência artificial mais justa no Roda Viva é isso mas em geral ele fala também dessas coisas deve ter escrito um livro sobre isso né discutindo o fato que às vezes se utiliza a inteligência artificial para para reconhecimento facial nos protestos tá então se isso é permitido ou não é permitido deveria ser permitido ou não tá eu entendi que por exemplo nos Estados Unidos agora alguns Estados estão fazendo uma legislação que proíbe o uso da inteligência artificial para reconhecimento facial em lugares públicos tá a gente usa o reconhecimento facial rotinamente todo dia para entrar lá em casa tá tem uma guarita que se abre automaticamente mas tem que bater a fotinha você vai lá bate a sua fotinha e a guarita abre enfim são questões que a gente vai ter que discutir entender um pouquinho né é isso aí pessoal 1401 vamos parar aqui tá obrigado gente até mais até mais professor tchau